Errei, estava andando em cima da ponte. Meu Deus! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E os caras já pularam aqui. Estão descendo para baixo. Não tem dano nenhum. O outro vai estar por aqui. Quase que eu peguei o dobro aqui, o outro lá no fundo. Quase que eu peguei um colátero aí. Nossa, mano. Bem retinho. Eu estava tirando o outro e matei o outro. Estava tirando isso aí. O outro entrou na frente. Ah, entendeu. Eu não peguei colátero ainda nesse negócio, mas eu quase peguei um. Também não. Uma sniper grande mesmo. Peguei aquele dia, você lembra? Que eu não estava jogando esse mafo. Lembro. Ele matou outro cara. O cara tomou dois hitmarks, velho. Esse cara aqui tomou dois hitmarks, velho. É dois hitmarks? Digo. Eu acho que bateu na madeirinha. Olha o cara quitou. Bateu na madeirinha. Aí, dá menos dano. Eu acho que esse cara já está achando aqui. Vou matar ele na negócio. Pera aí. Vou matar o negócio dele. Vai, vai, vai. Estou distraindo ele aqui. Ah, eu errei, eu errei. Nossa, ia ser muito boa. Não é possível. Todo mundo está quitando, cara. Que coisa feia. Jogar até o final. Pode pegar a sniper, viu? Ele está aqui em cima? Está na escada. Está na escada, dando a escada. Me matou. Eu estava matando ele. Errei a faquinha. Estava tentando pegar no escopo. Estava tentando pegar no escopo. Deu merda. Tem faquinha de arremesso. Eu errei antes. Vou pegar faquinha de arremesso, então. Vou pegar. Ó, dois lados, hein? Não, tem um lado só. Não, né? Tem dos dois lados, né? Eu não sei. Eu acho que foi no meio que eu peguei. Tem. Dos dois lados. Ah, não. Tem aqui. Dos dois lados. Ele está aqui, ele está aqui. Matou o fim de faquinha. Errei. Boa, 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 boa. Boa, boa. Nossa, linda. Linda, linda, linda. Meu Deus. Nossa, zoando o cara, velho. Vai, vai, vai. Vou pegar do lado direito a faquinha. Beleza. Ele está no mesmo lugar. Uai, eu dei hitmark. Que porra é essa, velho? Passa debaixo. Que porra é essa, velho? Deu hitmark a faquinha. Ah, não dá para ver, mano. De foda. Eu não entendi. Olha lá a faquinha agarrada nele, corvo. Olha lá a faquinha agarrada nele. Então, eu não entendi. Que isso? Que viagem é essa, velho? Que porra é esse, mano. Olha lá. Vê se tem um sniper. Não é de gol, não. Não é de gol, não. Tem a sniperzinha lá. Está aí, está aí, está aí. Deu dano, de dano, de dano. Ele está morrendo. Está atrás da pedra. Onde é que tem a placa ali? Para eu matar o outro. Nossa! Que vagabundo, mano. Meu Deus. Muito cotoco. Ah, não. Você quer brincar assim? Nossa, pode subir, pode subir, pode subir. Eu vou subir, eu vou subir. Vou pegar a arma e vou falar em cima. Nossa senhora. Tudo o espaço em cima da arma e não pego. Afobamento. Aqui foi um. O outro vai estar ali também. Campeirando na pedra. Mesmo lugar. Mesmo lugar. É o mescara. É o mescara. Tomou. Oh, meu Deus. Aí não, meu querido. Nossa. Eu fico consciente, hein. Oh, ainda não vejo o deagle. Eu acho que vai ser a mesma arma. Eu acho que na próxima onda. Na próxima onda. Só vou recuar para trás. Eu estou morrendo ali de bobeira. Estou junto com você aqui. Está lá em cima. Vida nele. Aqui, vai para a sua frente, Corvo. Morri, morri, morri. Boa, boa, boa. Nossa, meu Deus. Nossa, que bala. Olha. E o outro lá no fundo, mandando bala no nada. Piu, piu, piu. Oh, é deagle, é deagle. Se você quiser. Eu dou risada, mano. Tem sniper aqui também. Tem. Tem um lá não. Tem um embaixo ali. Um cotô aqui embaixo. Errei. Está andando em cima da ponte. Meu Deus. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa. O cara quitou. Quitou. Nossa, que feio, mano. Cara quitou. Que feio, mano. Toda partida, velho. Nossa, pior que estar mesmo. Eu vou ver se eu acerto no escopo daqui. Eu também estou tentando. Ele vai quitar. Eu acho que ele quitou já. Não, não quitou não. Está aparecendo o nome. Aí, falei para você. Ah, pelo menos. Por isso que não estava acertando, velho. Ai, meu Deus. Viu? Mas está difícil jogar esse jogo aqui. Os caras não aguentam. Os caras não tanca, não. Nossa, olha o sniper, mano. Muito filé a atirar com ela. Pois é. Cacete, meu irmão. Ó, entrou alguém. Entrou alguém, entrou alguém. Nossa, ele vai quitar? Pode subir lá. Eu peguei a sua deagle sem querer, velho. Tem uma aqui, se você quiser. Não, de boa. Eu estou de sniper agora. Eu também acho que ele vai quitar. Ah, o Messi BR. Eu conheço. Eu conheço esse cara, eu acho. Esse pouquinho eu estou pensando. É. Acho que ele é inscrito. Mas quando ele vai quitar, não? Se ele for inscrito, ele não quita. Ele vai quitar, não. Vai quitar, não. Ele vai jogar com o Messi. Podia entrar mais um para ajudar ele, por quê? Acho que acabou a deagle. Mas tem a snipinha lá. Está ali, atrás da pedra. Nossa, passou. Ele está aí, eu joguei parque nele, velho. Boa, 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 boa. Olha ele conversando lá. Ele está conversando lá. Ai, ai, viu? Partidinha linda, mano. Nossa, está todo mundo quitando, não é possível. Acho que não, né? Não, eu nunca vi sniper aí. Sempre vou lá olhar, nunca tem. Vou correr e pegar um Molotov aqui. Aug. Boa. Ele estava no meio, ó. Boa, boa, boa. Boa. Começamos como? É, tem que começar a derrubar para botar pressão neles, que aí eles... É, para os caras já ficarem assustados. Começa assim, o cara já desanda. Nossa senhora. Mano, eu gosto muito de dar esses tiros. Você corre para o lado e pula. Está vendo? Aham. Nossa, é muito massa. Meu Deus. É muito bonito. É muito bonito esses tiros assim mesmo. O cara está vindo aqui, ó. Tem alguém aqui. Um, o que foi? Mal de janeiro. O outro também não está muito... NOOOOOO! Mano do céu. Quase, velho. Ele... Nossa, ele... Nossa, ele estava muito... Ele deu forte agora. Ele acertou na cabeça também. Olha, tinha acabado a munição. Nossa, velho. Mudou de arma, hein? Vou ver se tem a sniper. Tem sniper agora, moleque. Beleza. Já acertou um aí. Nossa! Não deu nem para brincar, não. Que que é isso? Olha lá. Ah, não. Mentira, meu Deus. Nossa, que tiro, velho. Que que pariu? Ah, doido. Vou ver se vem sniper. Acho que naquele outro lado ali vem. Eu dei soco no carro! Mano, o que que é isso? Ah, foi mal. Eu roubei isso aqui. Tem nada não. Tem nada não. Eu peguei a Jigo, aí eu fui pegar a arma do chão e não peguei. E eu tinha trocado antes. Aí eu fiquei com um soco na mão, saca? Aí eu, porra... Eu tô com um soco na mão. Você pega... Você pega o negócio, ela faz isso. Aí já cheguei logo no soco no cara. Tem um vindo pela direita aqui. Quase que eu tô morrendo, velho. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Foi, foi, foi. Eu errei a faquinha. Não. A faquinha passando do lado dele. Foi essa, velho. Não, você ia atirar nela. Ia ser... Vai atirar nela, a faquinha passando. Nossa senhora. Ai, ó. Meu Deus do céu. Match point. Só que eu tô aqui. Chegou a ver sniper aqui desse lado, hein. Você deve ter vindo, hein. O sniper nesse round acaba rápido. Veio mesmo? Acho que veio. O que foi? Nossa, eu falei que não... O sniper roda e não acaba rápido. Curva de giga, mano. Deu nem brincadeira, não, essa partida. Você tá doido? Nossa, a gente tá jogando demais, velho. Tá muito foda, mano. E aí